Que bolo que vai afundar no meio? Normalmente, quais são os tipos de bolo que vão afundar no meio? Bolos densos e bolos muito líquidos. Então assim, massa densa demais, como uma massa de bolo amanteigada, e um bolo líquido demais, como por exemplo, um Dev's Cake que eu ensino em um dos meus cursos. Então se eu tenho esses dois fatores, normalmente esse bolo pode afundar no meio. Normalmente por quê? Essa forma minha tem 10 centímetros de altura. E aí eu peguei a receita total do meu bolo e ela vai me render duas formas essa receita. Pra eu fazer um bolo alto. Então assim, eu vou dividir nessa forma e em outra forma a minha receita. E aí eu vou ter um bolo alto que vai me render duas camadas de massa. E aí eu coloco esse bolo no forno. Se esse bolo é uma massa muito densa ou muito líquida, ela precisa de um trabalho muito maior do forno pra fazer essa massa crescer uniformemente. Se esse forno não tem potência, ele não é tão regulado, o calor dele não é tão correto pra circular todo o calor de dentro pra fora do bolo, ele só vai assar fora e dentro vai ficar cru. E aí o que vai acontecer? Como o forno não tem potência suficiente pra assar essa massa de bolo que tá alta demais, vai afundar porque ficou cru no meio. Então, essa questão de afundar o bolo no meio, normalmente é porque o forno não dá conta de assar essa massa alta demais. De bolos muito densos ou bolos muito líquidos. O truquezinho que eu uso e que dá certo aqui pra mim é passou um pouquinho mais da metade da cocção do meu bolo dentro do forno, então, sei lá, meu bolo assa em 50 minutos. Eu tô em 30 minutos, eu vou lá, abro meu forno bem levemente, bem rapidinho, pego uma outra assadeira e tampo esse bolo. Eu faço mesmo essa questão de tampar. Pode até ser um pedaço de papel alumínio, se você não tiver uma tampa de panela, o que você tiver acesso, tá? O que que vai acontecer? Esse forno que não tem calor suficiente pra chegar lá no meio, a hora que eu tampo essa massa, eu consigo conservar o calor que tá aqui dentro. e fazer o meu bolo que não tá assando no meio, assar no meio e não cair, tá? O que que acontece quando o bolo afunda é isso, o bolo tá cru, não tá chegando calor suficiente lá no meio do meu bolo.